E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês um vídeo super diferente Fazendo um box, né, dessa manete aqui Que a Helena me enviou lá dessa empresa Game Sur, então vamos lá Eu vou abrir aqui, vocês vão conferir, cara, a primeira manete aqui do canal Eu nunca trouxe um vídeo, né, fazendo um box de uma manete de Android Então vamos lá e vamos ver como que é essa manete Vamos lá então, pessoal, vamos começar a abrir aqui Vou pegar aqui esse estilete, vamos cortando com muita calma E galera, eu vou até deixando o link, cara, caso vocês queiram comprar, adquiri aqui uma manete dessa aqui E lembrando a vocês aí que eu não paguei taxa, essa manete ela veio lá do exterior, né E foi direto do site, mano, oficial do site lá Vai estar alguns links aí pra vocês verem o link do site, onde vocês podem comprar Então vamos abrir aqui com muita calma, mano É a primeira manete aqui do canal, né Eu vou fazer em breve um top jog usando apenas essa manete Vocês vão ver que vai dar uma diferença enorme E vamos lá Ela já vem aqui nessa caixa, mano Olha que manete top, mano Olha que coisa incrível Vamos tirar aqui com muita calma que eu tô com medo disso daqui cair, mano Boa, vem aqui É um negocinho de papelão, boa Vamos abrir aqui Vem lá dentro desse plástico aqui Mano, se liga nessa embalagem, cara Olha que embalagem sensacional, mano Embalagem muito top, cara, muito top Essa empresa ela faz apenas, eu acho, joia chique, né No caso aqui é essa manete E tem outros modelos também Esse modelo aqui é um modelo muito atual Eu acho que é o lançamento deles lá Então vamos abrir Deixa eu botar as coisas aqui pro lado Vamos ver como que abre isso daqui Porque eu não sei ainda, cara Olha só que manete top, mano Só vocês vendo de perto pra vocês terem ideia Aqui tá, falando aqui, onde a gente pode estar ligando, ó Olha lá Tem Android, OS, PC e PS3 Aqui nessa parte a gente consegue ver as conexões Tem a conexão aqui USB que a gente pode usar Tem a conexão aqui também Wi-Fi E tem a Bluetooth Essa parte de baixo aqui não sei exatamente o que é Mas depois a gente vai ver Vamos tentar abrir Essa caixa eu tenho que ver Pelo menos aqui onde começa pra poder abrir Aqui nessa parte a gente tem um lacre, mano Bom, tiramos aqui então Todos os lacres Vamos tentar abrir aqui com muita calma Pra não dar problema Conseguimos abrir Deixa eu virar Se liga, mano Que manete sinistra, cara Muito top Vamos tirá-la daqui Eu acho que ela já vem com cabo, né Vem com tudo certinho Deixa eu tirar primeiro Dessa caixa Boa Aqui na parte de baixo, pelo visto A gente tem aqui algumas instruções, né Tem aqui A logo aqui da Da marca Tá, tem aqui As instruções aqui Se eu não me engano em japonês Falando aqui do iOS Do PS3 Como que é o tipo de conexão Tem o manual tudo certinho Vem aqui É O cabo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como que é o cabo Olha lá Cabo USB simples aqui, ó Boa Deixa eu tirar Agora vem a parte mais interessante Que é A manete Deixa eu ver Como a gente pode tirar Deixa eu ver se tem algo prendendo aqui Parece que não Deixa eu tentar tirar Que tá meio complicado Tiramos aqui a manete E vamos lá Agora com a parte mais interessante Que é a manete aqui E pessoal Visualmente A manete, cara A qualidade É muito boa, velho Muito boa mesmo Os botões aqui, ó Tem o L1 L2 aqui R1, R2 Que é referente ao Playstation, né Tem um botão aqui X Y B e A Que é referente ao Xbox Tem aqui o botão Pra poder Nossa, mano Olha isso, cara Mano Olha que top Olha isso daqui Olha que maneiro, mano O O letreiro fica lá no fundo, cara Sério Vocês não tem ideia De como que é Essa manete, mano Olha no fundo, cara Isso é muito massa, mano Muito Parece que tá aqui Parece que o botão tá aqui, tá, cara O letreiro tá aqui Cara Muito maneiro Muito maneiro Gostei pra caramba Os direcionais aqui também Na parte de baixo Cara Muito bom Tem um botão aqui Start Select E aqui, galera A gente consegue ver As conexões Se eu não me engano Por exemplo Se a gente tiver no PS3 Com a terceira manete Vai ficar aqui A luzinha aqui Vai ficar sem a luzinha Na terceira parte E beleza Tem essa parte aqui Agora vem a parte Que é muito interessante Pra gente Que é a parte Onde a gente bota O nosso celular Mano Olha isso daqui Você pode jogar assim Tipo, sei lá No PS3 No PC Pode levantar isso aqui, mano Pra poder jogar No celular Aqui a gente tem Outro de botões também Botão de tubo E botão clear Que a gente pode estar usando também Galera Nossa, mano Eu tô muito feliz Com essa manete Cara, olha que manete Top, velho Aqui na parte de trás A gente tem aqui Uma partzinha de reset Aqui pra gente enfiar Sei lá Uma agulha aqui Pra poder resetar a manete Em relação às configurações Que eu não sei ainda Como que vai ser no Android E mano Esse botão aqui São botões de lavanca Parece ali Como a gente pode ver Ele tem meio que Uma molinha ali Que ela volta, né Olha lá Você pressiona Muito top Vamos lá botar O celular aqui E vamos ver Como que é essa parte aqui Vamos lá fazer o teste Então Deixa eu pressionar aqui novamente Mano Pra ver se isso daqui desliga Senão vai acabar Com a bateria do negócio Boa Consegui desligar Vamos então botar O celular aqui Deixa eu ver se eu consigo botar Nossa, o celular é muito grande, mano Deixa eu fazer o seguinte Eu vou botar aqui Eu vou empurrar ele pra cima Que assim eu consigo colocar Nossa, mano Foi na conta Deixa eu voltar aqui Pera Boa Assim Assim dá pra gente jogar Não dá pra empurrar mais Por causa do botão Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse celular Ele tem um botãozinho aqui Então Ele fica muito pressionado Porque esse tamanho aqui É o tamanho máximo Que você consegue botar Nessa manete Pra você poder jogar Como a gente pode ver aqui Então esse é o tamanho máximo Deixa eu botar um celular um pouco menor Aqui pra mostrar pra vocês Vou botar aqui Pessoal Um celular da LG Vamos lá botar então Vou pôr ele aqui Subir Boa Esse celular aqui é um celular mais ideal Porque ele é um pouco menor Dá pra você jogar De boa Como vocês podem ver ali Vocês podem até me ver ali Gravando o vídeo também Enfim, pessoal Esse aí foi o vídeo Cara, em breve Vou estar fazendo top jogos Aqui com uma manete dessa Mano Vou estar deixando os links Aí na descrição Caso vocês queiram Dar uma olhada Ok E mano É uma manete realmente Que eu recomendo muito Porque a qualidade É incrível A qualidade é muito boa Vou deixar o link aí Pra vocês estarem dando uma olhada Cara, tem diversas outras manetes Lá também Pra vocês estarem vendo Enfim, galera Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui